Esse ano o feriado de São João cai na segunda-feira e por isso muita gente enforca no trabalho e viaja para as cidades do interior que tem uma maior tradição do São João. Pensando nisso nós viemos hoje conversar com Fran Oliveira aqui na VH Service K para saber quais cuidados e quais revisões devem ser feitas nos veículos antes de pegar estrada. Seria verificar pneu, direção, pastilha de freio, nível de óleo, água de arrefecimento, entendeu? São coisas básicas no dia a dia que a gente já costuma se olhar em casa, entendeu? E questão de trazer a piscina para a gente verificar suspensões, que é uma coisa mais apurada, tem que verificar se suspender o carro, verificar folga de suspensões, alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus, entendeu? E iluminação, limpadores, tudo isso aí tem que ser verificado para poder pegar estrada nesse feriadão, porque é só um feriadão prolongado. Muitas vezes os proprietários dos carros não conseguem identificar o problema do veículo. E para fazer o diagnóstico é necessário tempo. Fazemos a avaliação do sistema eletrônico com equipamento, entendeu? Arrestriando todo o sistema de injeção eletrônica do veículo e creio eu que agora em cima do tempo, agora na véspera de feriadão já é um pouquinho mais complicado para se fazer um diagnóstico desse, entendeu? Porque precisa mais tempo para deixar o carro na oficina para se fazer uma avaliação mais exata do veículo. Então se o carro estiver apresentando algum problema que ainda não foi identificado, melhor é não sair de casa com ele, né? Com certeza, melhor não sair de casa, porque tem que ser visto certo tipo de problema que a gente aconselha o cliente para o carro para poder posteriormente fazer uma avaliação, não utilizar o veículo. Além dos carros, os motoristas também recebem orientações. Conseguir manter o limite de velocidade dentro do permitido da via e usar assim de segurança e não abusar da bebida alcoólica, né? Não abusar não, se beber não é direito. É isso mesmo, se beber não dirija.